A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana Apresentação Renner Cunha Olá a você que nos acompanha pelo canal E também pela Rádio Web Fraternidade Seja bem-vindo Vamos dar continuidade ao nosso programa anterior Falando sobre o inconsciente sagrado Finalizando esse capítulo E Joana traz para nós Nessa segunda parte A importância de entendermos O que representa esse inconsciente na nossa vida Como ele funciona E ela diz o seguinte Atingindo os níveis superiores de consciência Nos quais vivencia estados alterados Lentamente abre comportas psíquicas Que se assinalam por traços dessas percepções Até imedir o inconsciente profundo Então quanto eu melhoro o meu estado de consciência aqui Me espiritualizo Busco através do bem Dos estudos Do meu esforço próprio Da minha autotransformação Da minha transformação moral E também ética Dentro de caminhos que a própria doutrina nos traz Eu abro essas comportas psíquicas Essas comportas mentais Que Emmanuel vem falar para nós E nós vamos citar hoje nesse programa A mente como espelho da nossa alma Que reflete a nossa alma E ela traz que quando nós estamos nesses estados Quando nós conquistamos isso Nós podemos imergir lá no inconsciente profundo E trazer do inconsciente profundo Muitas bênçãos Muito aprendizado Que com certeza nós tivemos na vida passada E ela diz mais ainda Esse inconsciente profundo porém Que alguns psicólogos aqui Transpessoais Mentalistas Denominam como inconsciente sagrado Depósito das experiências do Espírito Eterno Do eu superior Da realidade única da vida física Da causalidade existencial Então eu tenho uma causa Uma existência aqui Eu preciso entender o que eu vim fazer Meu Espírito Eterno está aqui Está num processo É uma só encarnação É um processo só Mas eu preciso aproveitar Eu preciso transformar esse processo Em dádiva Em bênção Em crescimento Como nós dissemos no programa anterior Vós sois Deus Na fala do próprio Cristo E ela diz ainda A identificação da consciência Com esse ser profundo Proporciona conquistar a lucidez Sobre as realizações Das reencarnações passadas Num painel de valiosa compreensão De causas e efeitos Próximos Como remotos Então eu posso Através desse estado de consciência Imergir lá no meu inconsciente sagrado Trazer isso para a minha lucidez De agora Ela usa esse termo lucidez Realizações Que eu fiz do passado Como dissemos E também Realizações Que vão vir Remotas e Que estão por vir Essas compreensões Essa compreensão De vida E esses estados Compreensíveis de ser É o que me faz Entender A realidade Da minha existência E o para que estou aqui E Emmanuel traz No livro Pensamento e Vida Páginas 11, 12 e 13 Falando desse espelho da alma Eu quero trazer aqui O que ele fala Que é fantástico Dentro daquilo que nós falamos De conhecimento E amor Nos dando aí sabedoria Definindo-a para o espelho da vida A mente Reconhecemos que o coração Lhe é a face E que o cérebro É o centro De suas ondulações Gerando a força Do pensamento Que tudo move Criando e transformando Destruindo e refazendo Para acrisolar E sublimar Olha que coisa maravilhosa Coração O sentimento É a face Da minha alma O cérebro É o centro Dessas ondulações Onde Onde a minha força A minha vitalidade A minha fé A minha potência Meu pensamento se reflete E me faz mover Em todos os domínios Do universo Vibra Pois A influência recíproca Tudo se desloca E renova Sob os princípios Da interdependência E da repercussão Tudo que eu faço Repercute A interdependência E ele diz o seguinte Amado O reflexo Esboça A emotividade A emotividade Plasma A ideia A ideia A ideia Determina A atitude E a palavra Que comandam As ações O reflexo mental Mora no alicerce Da vida Refletem-se As criaturas Reciprocamente Na criação Que reflete Os objetivos Do Criador Então olha O que Emmanuel Trouxe para nós E Joana Também traz isso Uma fonte sublime De conhecimentos E nós temos Importante O mal Os males Não o atingem Se nós estivermos Assim Porque a sua Compreensão Do bem O leva a identificar Deus em tudo Em todos Amando as mais variadas Ou agressivas Ou persuasivas Formas de alcançá-lo Então Mesmo que esteja Passando situações Difíceis Ou não Eu posso Emergir Do meu inconsciente E trazer Essa identificação Que eu faço De Deus Em tudo Em todos Todos os seres humanos São filhos de Deus Meus irmãos E eu preciso entender Esse processo Como fonte sublime De crescimento E evolução E ela diz Mais ainda Abstraindo Tirando Das objetivações E do mundo sensorial Pelo desapego A vida psíquica Se lhe irradia Generosa Comandando Todos os movimentos E ações Sobre o direcionamento Da realidade mortal Olha que Emmanuel E João Adelianes Vem Juntos Trazendo Essa beleza De ensinamento Para nós Que alguns Preferem continuar Denominando Como inconsciente Sagrado Que é o meu Espírito imortal Então os meus Movimentos Minhas ações Minhas sentimentos Minhas vontades Meu desapego Minha vontade de amar O ver o outro Como irmão Ver o outro Como filho de Deus Ver Deus em tudo Na natureza Faz parte Desse processo De aquisição Do meu ser Em relação A minha evolução Nesse ponto sagrado Pleno De crescimento Finaliza então Joana Para nós Tornando-se plenamente Realizado Sente-se purificado Das mazelas Obviamente Que isso já é um patamar Bem mais alto Nós temos vários exemplos Chico entraria nesse exemplo Que ele se livrou Das mazelas Das ambições Ela coloca Dos tormentos Aproxima-se do estado Numinoso E ela finaliza Com essa fala Liberta-se Então eu quero Minha libertação Mas enquanto Eu nutrir o mal Enquanto eu nutrir Pações Desejos Apegos Vaidades Que só me deixa Mais desequilibrado Perturbado Atormentado Porque eu vivo Cheio de conflitos Entre o que eu faço O que eu sou E o que eu Preciso ser Obviamente Nós estamos Nesse processo De crescimento Exigir de nós Esse estado Numinoso Ainda não dá Mas dá pra Tê-lo como meta Como objetivo Existencial Buscando Dentro daquilo Que você é Dentro daquilo Que você Ameja Como diz o Chico Em uma última frase dele Buscando ser O que deve ser O que eu devo ser Como espírito Inmortal Como espírito É cristão Desejo A todos Então Nesse momento Reflexões Pare Escute novamente Ouça o que Joana trouxe Ouça o que Emmanuel trouxe Para nós Então vamos Refletir O que eu posso Mudar Para que eu Traga Conteúdos E abas Comportes Da minha mente Para Ensinamentos Que realmente Façam a diferença Na minha vida Muita paz E crescimento A todos Que Jesus Nos amare Muito obrigado A Web Rádio Fraternidade Apresentou o programa Refletindo com Joana Apresentação Renner Cunha Você pode interagir conosco Escrevendo para Fale conosco Arroba Radiofraternidade Ponto com Ponto BR Amém Cunha 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 Atual Cunha